De volta com mais um vídeo de notícias aqui no nosso canal com imagens de Justin Bieber ao lado da atriz Ella Anderson da Nickelodeon Ela que viu o Justin em uma lanchonete em Los Angeles e aproveitou para tietar o seu ídolo, tá aí a foto E o Justin também foi visto na igreja Church Home sem a companhia de Selena Gomez porque ela está na casa de sua família Ela viajou para o Texas, tá aí Selena Gomez ao lado de um amigo de infância Ela também que foi vista na loja Target ao lado de fãs que tiraram foto com ela, tá aí a imagem Parece que Selena Gomez realmente está disposta a resolver os problemas que teve com a sua mãe E como as notícias já diziam, Justin e Selena vão passar o Natal separados Esta imagem é da festa que teve ontem na casa de Selena Gomez da sua amiga Petra Collins A Petra postou no seu stories dizendo que foi a melhor festa surpresa que ela já teve na vida Justin também foi visto em Western Hollywood jogando futebol e postou para foto com este fã Vocês viram no vídeo anterior que Justin e Selena estão fazendo terapia de casal E o site TMZ trouxe uma reportagem dizendo que fontes que são ligadas à igreja Hillsong Contou ao site que Justin por causa da sua fé está buscando corrigir todos os erros de seu passado E tentado ficar bem com as pessoas e por causa disso ele entrou em contato com a sua ex-namorada Hailey Baldin Ele quis saber se as coisas estavam tudo bem entre eles Mas como Justin é agora uma pessoa que tem como meta ser sempre aberto e honesto Ele contou para Selena que estava falando com a Hailey e a Selena não gostou nada de saber isso não Ela então decidiu que era melhor eles começarem a fazer terapia de casal E detalhe, terapia de casal na igreja Hillsong para casais cristãos O site diz que as mensagens que Justin tem postado recentemente são provavelmente lições que ele tem aprendido na terapia da igreja Olha gente, eu acho que isso é uma notícia boa, não é? Justin sendo sincero com Selena, ela se preocupando em fazer terapia com ele e resolver as coisas mal resolvidas trabalhar Essa inocência da Justin é ficar entrando em contato com o ex Porque por mais que Justin possa estar bem intencionado, como disse lá a fonte do TMZ da igreja Hillsong Entrar em contato com ele pode ser meio delicado quando você está namorando outra pessoa Então eu acho que Justin e Selena estão no caminho certo Agora olha só, o site Hollywood Life disse que uma fonte próxima de Selena contou ao site que ela está aliviada Que Justin está dando espaço para ela resolver as coisas com a sua família Está sendo uma situação bem difícil para eles e o modo como Justin está lidando com a situação está dando ainda mais razões para Selena amar e confiar nele Ele está fazendo completamente o oposto do que o antigo Justin faria O antigo Justin, segundo a fonte, teria partido para o confronto e achado que o problema era ele que teria que resolver Porém agora ele está completamente se colocando em segundo plano e deixando Selena lidar com a situação Ele está dando para Selena o apoio que ela precisa e está sabendo controlar as suas emoções Selena está realmente impressionada com tudo isso e espera que sua mãe possa aceitar esse novo e humilde Justin Bieber o quanto antes O Justin postou no seu Instagram recentemente dizendo Jesus tem me mudado de dentro para fora todos os dias e eu escrevi errado a palavra culpa e exausto Várias pessoas apoiando Justin nos comentários Muitas pessoas que nem são fãs Como esse comentário dizendo aí Olha só, eu não era um fã, mas continue deixando Deus entrar na sua vida Ele trabalha em caminhos misteriosos O outro comentário dizendo Sim, senhor Vai, Justin E o comentário é seguir dizendo Jesus ama você, Justin Ele se sente sortudo de ter você uma pessoa adorável ao lado dele Assim como você também se sente sortudo em tê-lo com você Te amo É o que diz o comentário desta pessoa aí no Instagram Vamos falar do nosso vídeo anterior Onde a gente conta da rejeição que Justin tem sofrido pela família de Selena Alguns comentários postados no vídeo anterior Como de apenas uma Bilibia Dizendo se os pais da Selena Gomez já querem diminuir o Justin Se ela resolveu voltar com ele, a opção dela eles tem que aceitar O comentário de Camila Rosana dizendo Ah, amo a Selena Mas a família dela são um bando de gente que não tem amor O comentário de Isabelle Chidié dizendo Mano, eles são adultos, eles se resolvem sozinhos A mãe da Selena não tem que escolher nada E o próximo comentário de Rafaela Perrone Dizendo a Selena que tem que escolher Ela já é adulta Se você não assistiu o nosso vídeo anterior Entra aí no nosso canal e assiste Vamos terminando o nosso vídeo por aqui Deixa nos comentários a sua opinião O que vocês acharam de Justin Bieber Ter entrado em contato com a sua ex-namorada Hailey Balding Comenta aí, até o nosso próximo vídeo Tchau pessoal E se inscreva no canal para mais notícias de Selena E marque o sininho para receber as notificações E se inscreva no canal para receber as notificações E se inscreva no canal para receber as notificações E se inscreva no canal para receber as notificações E se inscreva no canal para receber as notificações E se inscreva no canal para receber as notificações E se inscreva no canal para receber as notificações